Fala galera baba lupa mais um vídeo aqui recadinho importante antes do vídeo é a minha filha tem um canalzinho no youtube agora o sonho da Alice sempre foi ter um canal porque ela sempre assiste esse canal das menininhas assim e ela sempre pediu um canal e agora minha esposa fez e tá fazendo os videozinhos tem uns vídeo bem engraçado bem legal primeiro link na descrição galera vai lá se inscreve lá por mim tão pedindo por mim vocês sabem que eu não soube de pedir muita coisa mas hoje tô pedindo se inscreve no canalzinho dela ela tá muito feliz com o canal dela e ela quer ver o número lá então por favor galera quem puder se quiser e quiser vai lá e se inscreve que eu vou ficar muito agradecido Deus abençoe e segue o vídeo para vocês aí hoje vamos de manutenção no Vintão beleza Fala aí galera tamo aí babalupa mais um vídeo aí hoje tamo na manutenção tava tô de folga hoje tá chovendo aqui em Castro ó uma chuvinha tipo de verão assim chuva e sol bem estranho e eu tô aqui pra ele tá agora depois do almoço tava na casa até agora cedo e dá um grau no Vintão aí ele tá com um problema acho que crônico do 1620 eu vou mostrar pra vocês ali eu tô com esse caminhão acho que um ano e meio meirando dois anos e é a segunda vez que eu já vou mexer com isso é a polinha ali do indicador da correia do da correia do compressor ela quebrou de novo ali o rolamento então eu vou tirar ali e levar pro cara trocar pra mim porque tem que ter o sacador pro rolamento você não tira sem o sacador vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês ele começou a cantar a correia galera começou a cantar a correia aí esse já é sinal de de tá quebrando já tá meio embaçado aí eu tô abre essa porta aqui abrir esse capô tem que segurar o capô senão ele joga pra frente deixa eu achar viado aqui já parou bem na poça daqui ó galera ele tá com vazamento do compressor vou ter que trocar o compressor ainda não liga a sujeira mas o problema tá aqui ó ó já desalinhou até ó a peça ó tá caindo um pedaço dele ó a bolinha ó o tanto que ele desalinhou aqui ó mais umas viagens aí vai saltar fora então vamos arrumar pra tirar aqui não tem erro vou mostrar pra vocês pegar minhas ferramentas aqui óbvio então desde ontem de noite aqui ó vou mostrar pra vocês 15-16-20 né fi vou falar Mercedes aqui não só vaza ar se o cara não tiver tempo de tirar o vazamento qualquer caminhão né é assim deixa eu mostrar essa imagem meio ruim vou dar uma limpada na câmera aqui é só tava suja a câmera aí ó o pneuzinho então galera vou mostrar pra vocês ó pra mudar pra trocar essa polia eu vou trocar só o rolamento o que que eu preciso uma chave 19 e uma chave allen só que eu não tenho alho eu tenho o torque o torque vai dar a fraixa aqui em cima a parte do esticador tem que comprar um compressor esse aqui tá feito a balada ali ó retentor na frente né e aqui atrás compressor novo e lá embaixo ó aqui a trava da da regulagem ó se afrouxa aqui em cima da polinha olha como essa polinha tá feia se afrouxa aqui põe a chave aqui ó põe a chave aqui ó pesadinho pra vocês terem uma ideia travou o rolamento tirei na hora graças a Deus que hoje eu tô de folga pra mexer com isso tomara que a minha chave de torque tira esse rolamento e não tem erro ó dentro ó tem uma chave A ali que a torque pega ó por sorte facinho de arrancar uma lasca do dedo então você tira no meio aqui esse parafuso bem simplesinho só o mais difícil é tirar o rolamento tem que ter um sacador né olha os pedaços do rolamento ó ó ó ó ó ó ó bolinha nem saindo ó ele tá travado aqui ó aí você tira essa trava aqui ó e saca ele e põe o novo esse eu já vou ter que ver com o mecânico ó travou uma bolinha aqui é por isso que ele tá ó olha como ele tá torto e moído ó vamos ver se ele consegue tirar aqui esses pedaços tem que bater naquela bolinha e aqui tem que levar pô pros caras que tem as ferramentas não adianta eu querer tirar aqui que não vai sair vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver levar na fiscina agora galera já mostro pra vocês aí o decorrer ó galera aqui tá o rolamentinho velho estourado até tudo e já tá com o novo no lugar e já tá com o novo no lugar e aí o filho do Rocino trocou pra mim não me cobrou nada aí paguei uma coca pra ele gente boa demais aí o piazão trocou bem rapidinho e nem me cobrou tá arrumado cento e vinte e nove reais o rolamento só o rolamento e agora eu botei da marca Fag F-A-G vamos ver se 50 ou pouco mais né eu achei que pra pra um rolamento aumentou meio pouco um ano e meio ó Fag Fag Brasil eu acho que isso aqui é uma marca boa vamos ver comenta aí quem conhece comenta aí se se essa marca agora eu acertei e comenta também eu ouvi dizer que é um problema crônico opa tem que abastecer problema crônico do vinte do vinte de bomba esse esticador é um ano e meio já é segundo que tá incomodando na verdade não deu um ano e meio porque eu peguei ele e comecei a trabalhar acho que deu meio ano ele estourou então bem dizer deu um ano esse rolamento né 1525 nunca me incomodei com isso com o rolamento de colinha na mas enfim né não é R$129 que vai me quebrar a mão de obra é o mesmo fácil então sem crise coletiva galera vamos lá montar agora já mostra pra vocês aí a parte da vontade ah e quero mandar um recadinho pra vocês galera mais uma vez né como eu falei no começo do vídeo é um recadinho pra vocês aí ó quero que vocês se inscrevam no canal da minha menina Alice de Cole o sonho da Alice Alice tem 5 aninhos o sonho da Alice sempre foi em ter um canal porque ela assiste bastante crianças assim no YouTube então o sonho dela sempre foi em ter um canalzinho e daí a minha esposa foi lá e fez pra ela tá bom então vou botar o primeiro link aqui galera entra aqui no primeiro link e se inscreva no canalzinho dela quem for meu amigo e me quiser bem vai lá e se inscreva no canalzinho delas que eu fico bem agradecido beleza meu Deus abençoe todos aí e vamos lá montar já encaixei ele no lugar então agora é só apertar o parafuso as vezes as vezes Se não for feridinho, está travado. Aí é só esticar. Para esticar o meu aqui, ele está com problema aqui nessa peça. Tem que pôr uma alabanca por cima aqui. E puxar. Vou mostrar para vocês. Olha galera, eu forço lá na bomba d'água. É meio perigoso, tem que forçar meio pouco. Para não quebrar. Põe lá embaixo. E forço para baixo aqui. Automaticamente ele estica a correia. Esticou, daí agora você vem que a chave trava. Vou ter que soltar aqui agora o celular. Está montado galera. Funcionava então, hein? Espera, nunca estou escorrendo. Redondinho. Olha esse brilho aqui, olha. Eu já estava pegando em alguma coisa lá. Está bem ruim já a correia, o esticador, né? Olha, nada de fumaça. Coringa-bombas. Nada de fumaça. Está frio hoje. Aqui, olha. Aqui, meu patrão. Vamos bico e novo de Coringa-bombas aí já faz um bom tempo. E não sai nada de fumaça do bichão. Estou show de bola galera, olha. Redondinho, retinho. Já ia me incomodar esse esticador, porque já está travado, né? Deu sorte aí agora. Só trabalhar. Mexer com esse compressor agora, né? Tem que mexer com esse compressor. Já é esforzamento aí. Positivo galera. Mas é isso aí, o vídeo de hoje está concluído. Graças a Deus. Está feito aí, ó. Está feito o serviço do dia. Agora, manutençãozinha básica. Agora aí é só trabalhar, né? Hoje, graças a Deus, estou de folga, hein? Sem carga. Muito bom para dar uma descansada, né galera? Amanhã, se Deus quiser, estamos ativos no armamento. Desentortar esse para-choque. Hoje, está muito frio aí. Vamos para casa descansar. Faz dia que eu não fico em casa descansando. Vamos para casa descansar, né? Chique ideia ali, galera. Deixa eu dar uma aquecida aí. Vamos para casa. Positivo? Galera, deixa o like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Não esquece de ir no primeiro link aqui na descrição do canal do Minhas Filhas. Vou ficar muito agradecido. Ela vai ficar muito feliz. E é isso. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Deixa o like, se inscreve e comenta aí. Positivo? Tudo de bom. Até mais.